Nossa Olha aí, ó Só se for, você não pode bater ainda Então tá, vai Tá valendo? Vou comentar Isso não vai ser legal, vamos lá Gente, eu não vou começar a falar isso, não vou conseguir falar Oi meninas, tudo bem com vocês? Isso aí, amor, obrigada Então o vídeo de hoje, gente, é A gente vai responder umas perguntas Não vai ter, tipo assim, se ele errar, alguma, qualquer dessas prendas aí Porque faz muita sujeira Que, gente, eu peguei no internet 30 perguntas Mas não vão ser 30 perguntas Porque tem umas que nem eu sei a resposta, sabe? Ai, pra ficar mais legalzinho Você tá com a caneta? Não, tá ali do lado Ó, tem uma aqui pra cima É, a gente vai escrever, tá? Mas tem umas que não tem como escrever Porque é só falando Por exemplo, assim, ó Primeira pergunta Como vocês se conheciam? Depende É porque, assim, a nossa cidade é pequena, né? Boituvo Então a gente já se conhecia Tipo assim, a gente já sabia que um ou outro existia Mas nunca tinha interesse nem da minha parte nem na dele Mas foi quando a gente se viu A gente se falou pela primeira vez Conta tudo Não, a gente se viu primeiro no aniversário do filhão, né? Do queijo Vulgo queijo Que ele apareceu no vídeo que eu postei da torta de frango Ai, eu vou deixar o negócio aqui pra vocês assistirem Enfim, é ele É, a gente se conheceu lá, mas foi só oi que você a gente se deu Sim E eu tinha que... Eu nem fiquei muito no aniversário dele Porque era um domingo Eu morava em Campinas ainda Então, aí a gente só se deu oi, né amor? Não Eu te dei um oi moça Ah, é Peraí Falei, oi moça Ela joga o amor no pain Mentira Não Eu lembro que Eu lembro que eu cheguei a olhar o seu Facebook Mas a gente nem tinha... Sério? Sim Você tá o que ano, então? Não, porque sabe o que que é? Eu tava num momento... Eu vou ser sincero agora Não Eu te cantei, não vou te falar Você já me contou, sim Do que? Que você tava matando a cachorra grita Não Tava alô, né? É, então Aí eu falava assim Nossa, não tem ninguém de muito bom que eu possa ficar mais Acho que não existe mais gente Tem gente feia na sociedade Aí ela apareceu Mas enfim, vai E quando a gente começou a notar o nosso caso de amor? Aí Foi no outro dia? Não, amor Não se falou Ó, o aniversário do amigo dele foi tipo março, abril Pode crer E aí em maio E foi na Azul, né? É Foi uma balada top Aí eu nem ia nessa balada, sabia? Porque eu não ia conseguir voltar por causa de... Porque eu morava em Campinas, às vezes tava noite Mas aí meus pais tinham que... Eu não sei porque que eles estavam em Valinhos Aí eu acabei voltando com... Acho que meu pai foi trabalhar Ah, não lembro Por que que meu pai tava em Cavalinhos? Aí ele me buscou na faculdade Daí eu vim direto da faculdade praticamente pra Azul Aí a gente começou a conversar lá Trocou o Snap Tirou o Snap comigo, lembra? Nem me tirou no Facebook e pediu Snap Agora vai A gente vai escrever Não, você não falou... Ah, vai contar só isso? Ah, o que que foi mais? Ah, a gente não começou a namorar ali Não, mas como a gente se conheceu Ah, sim, sim Então aí ele pediu o meu Snap Aí a gente começou a conversar Daí eu pedi o WhatsApp dele, etc Enfim Agora a segunda pergunta é Onde foi a primeira vez que eu usei esse canal? Tem que escrever Tem que escrever? É Acertou Eu também coloquei o carro Porque Dá pra ver? Tá desfocado, peraí Gente, eu juro que você assistiu o carro, tá? Porque ele tinha voltado de viagem Que ele tinha ido pra casa da família dele E eu tava no aniversário Aí sai do aniversário Ele me buscou em casa E eu tipo, na rua Não, umas duas ruas Acho que na rua de trás da sua casa Não, amor Foi na rua da bateria Então tá Foi umas ruas assim Da minha casa ficou assim Isso Terceira pergunta Ah não, essa aqui não tem como escrever Qual que é? Qual foi a sua primeira impressão Quando me viu? Azuki Porque no aniversário do Jake Você nem reparou em mim Porque eu também não reparei muito em você É Primeira impressão? Não tem muito Primeira impressão Você não pensou em nada? Você não pensou em nada? Não, não pensei Ah, vou ter uma filha com essa menina Nada do tipo Eu? Eu sou a pessoa que já Imagina Eu já imagino, né? Então eu já tava casada Sério? Não Então vai Quarta pergunta Quando você conhecer a minha família? O dia? A data? A data? Nossa É muito fácil Ah, eu sei Quer dizer Fala o dia Ué Espera É muito fácil a data Pronto? Não, espera que eu tô pensando ainda Amor Você tá me escutando Você faz o aniversário de que mês? Mês 8? Vai Escreve Eu não sei o mês Ah, você só errou Você colocou dia 5 Que dia que foi? Dia 6 Não foi no mesmo dia Foi sim Dia 6 é sábado Ele errou, gente É a primeira que ele errou Não Errou sim Amor, era sábado Você não foi no seu domingo na minha casa Você foi no seu sábado Domingo era aniversário da Ellen Dia 7 de agosto E a gente foi lá no aniversário Justo Errou Quinta pergunta Eu tenho alguma obsessão estranha? Eu sei Não é uma Obsessão? É mais uma mania do que uma obsessão Você sabe, amor Eu faço isso sempre Reclamar? Não Já é ruim Não, tipo Obsessão é um vício? Vai tipo uma mania, amor Uma mania estranha que eu tenho Ah, de ficar nos dedos assim É, acertou É Porque eu fico fazendo assim, ó O dedo É Ou assim Tá, acertou É só sobre vocês? É Ah, então tá bom Se você quiser a gente faz outro vídeo Não, não precisa Não tem nada interessante Mas se você errar Tá É, há quanto tempo estamos juntos? Tem que escrever Anos ou meses? Há quanto tempo estamos juntos? Ah, eu vou arredondar, tá? Porque vai dar Eu arredondei também Você vai Mostra? Ai, amor Você tá dando um pra menos Eu arredondei pra mais Um ano e um mês Ah, era redondo, redondo Mas, amor Ó A gente faz um ano e um mês Dia 28 E eu hoje é dia 17 Faltou 10 dias Mas é bom Vai, dessa vez passa Foi um ano Pra mim um ano e um mês Vocês tem alguma tradição de casal? Tradição? Não Não, a gente não tem A gente dorme bastante Acho que é tradição E dormir e comer também É Não, a tradição tem sim Todo domingo a gente dorme Ah, é verdade É de lei Todo domingo a tarde Não que a gente não durma no sábado É No sábado também Mas sábado às vezes a gente não dorme É, mas domingo é obrigatório É É lei Qual a nossa primeira viagem juntos? O nome da cidade Esse eu acho que você vai errar Não vai, não vai Olha Eu acho Só nós dois não, né? Não Acertou Valinhos Que foi no aniversário da minha avó Deve ter falado quando Aí você não ia acertar Não, não Sem chance Qual a primeira coisa Que te atraiu em mim? Eu não lembro Não, você é linda por completo É verdade Não, você não tinha pensado Nada com a família Tá, então Você não lembra, né? Não, eu acho que Você é simpática, pelo menos Pelo menos? Agora eu não sou mais? Não, você é Só que Você é simpática Acho que isso entra isso Se você fosse chata A gente não ia se falar muito Aqui a pergunta Que eu também não sei Qual que é o meu restaurante preferido? Tem O mais barato De comida barata Qual o motivo Errou, amor? Ele colocou Ah, mas não É sempre isso Ele coloca Irritação Chatíssima É porque sempre um dos dois Tá irritado A gente Fica todo Chato Não, não é só minha Sabe o que eu coloquei? A sua lerdeza Ele tem uma briga É verdade E dinheiro Que eu fico Mas a gente tem que ser uma briga A gente briga mais Quando a gente tá irritado Por um motivo X É porque ele é muito chato Ele muda de humor Muito rápido Ele tá feliz agora Aí eu desligo a câmera Ele fecha a cara Não fala comigo direito Aí você responde Aí a gente briga E dinheiro Deixa eu explicar É porque eu sou uma pessoa Que gosta de economizar Gosto das coisas baratas E ele é uma pessoa mó aberta Aí a gente Tem um problema com isso Mas não é só eu Que sou chata aqui não, hein Tá, mas você é mais chata Eu acho Tá bom Quem mandou na relação? Você Eu nem sei o que eu mando O que eu mais gosto De assistir na TV O canal Canal? Ah É, eu só assisto isso Pode abreviar Já errou É da Discovery É E de Que é Investigator Channel Investigator Discovery Ah, eu não sei falar Mas eu creio Que é de assassinato Essas coisas que eu amo Qual a comida que eu não gosto? Qualquer uma? Vai Escreve Eu vou escrever uma Que você não gosta De não comer Ou que você Prefiro não comer Prefiro não comer É Ah, eita Carne de panela Nós dois Não gostamos muito, né amor? É, mas eu acho Que eu como mais Do que você ainda É, eu nunca como Porque a minha mãe não faz E eu também Ninguém dentro da família faz A única vez que eu comi Tipo, faz muito Na festa que a sua avó fez Mas o que da sua avó É sempre bom É Mesmo se eu não gosto Da comida Fica boa Porque a avó dele arrasa Hum O que eu sempre peço Para beber nos restaurantes Fácil É pra falar ou vai escrever? Vai falar Água Água Eu me viro Eu sou de laranja É Eu ia falar Eu sou de laranja Mas normalmente eu prefiro água Do que o sucul de laranja É Mas tá certo Quanto é o caos? Não vale ver Essa Eu sei vai errar Vou ter que chutar Errou É 35 Ele ganhou 36 Foi um chute Quanto é o caos? Amor 41? 39? 40? 39, 40 É, espero que tenha muito Qual é o meu sanduíche preferido? Não tem, gente Primeiro que a gente fala lanche E segundo que não tem Porque cada hora é um Nem do McDonald's É a preferida Eu gosto daquele Clubhouse Eu gosto do Angus Bacon Eu gosto de cheddar Mas você pega mais o Clubhouse Quando vai? É que a gente não vai muito No McDonald's Que é caro Mas quando a gente vai Ou é Clubhouse Que eu pego o Angus Bacon É quando eu quero economizar Com o meu dinheiro Mas você vê que tá até o caro E o cheddar Ah, sei lá Ah, eu não sei Qual que é o meu principal talento Eu não tenho Falar Ah, gente Eu não sei Nem eu É, pode ser Vai ser comunicativo O que eu comaria Todos os dias Se eu pudesse Não que eu não coma Mas Tipo assim Pro resto da minha vida Eu comeria isso É três coisas Nossa, você sabe Eu sempre falo Ah, mas eu comeria isso Pro resto da minha vida A terceira coisa Tem muita coisa Que você comeria Falou Ó, ele colocou arroz e feijão Tá certo O que seria a terceira coisa? Que você comeria todo dia? É Nossa, você gosta de muita coisa Batata frita Escondidinha de calabresa Não, mas assim Que eu falo Nossa, é perfeita Mas não sei se é uma mistura Pode ser uma mistura Ah, eu tenho muita dica Mas já valeu Vai, gente Arroz, feijão e farofa Eu amo Nossa Ah, mas sem mistura nenhuma Então Às vezes Eu pego um Tipo bowl Bowl Fala, sabe Tipo chigelinha Coca-ruz Seja é farofa De colher Pedreira Famosa farofa Gente, eu sou pobre Fazer o quê? Qual Ai, qual é o meu cereal favorito? Não Não tem Eu nem como Você nem gosta na real, né? Não Qual é a minha música preferida? Ai Vai ser um Gênero Mas gênero Sertanejo É Qual é o time? Ai, nem tem time Uma coisa que você faz Deixa eu sentar primeiro Pera aí Uma coisa que você faz E eu não gosto Ai, tem várias Mas eu já sei Eu sempre reclamo disso Nossa Amor É o que eu mais reclamo de você A hora que você olhou o meu Não, errou já Ele escreveu Lerdeza Porque ele é muito lerdo Você não é que ele é lerdo? É que eu sou muito rápida, sabe? Então Eu falo as coisas muito rápidas Enquanto tipo Eu já tô comendo Ele tá lá fazendo suco Sabe assim? É porque eu faço suco Mas eu coloquei ser grosso Ah, nem ser grosso Ah, não Imagina Ela que é sensível Só todo dia Ela que é sensível demais Onde eu nasci? No Balinhos Ah, nem consigo escrever Ai, que bosta de pergunta Desculpa Mas qual bolo você faria pra mim No meu aniversário? Eu? Ah, de cenoura com chocolate Que deve ser mais fácil Ah, que delícia Eu comeria Nunca fiz Mas deve ser fácil Eu faço algum esporte? Levantamento de garfo Tá, o que eu posso ficar Horas e horas fazendo? Dormindo É o que você mais faz Horas e horas Dormindo e comendo Não, dormindo você deve ir muito mais Se eu não engordasse Eu comeria horas e horas Tá bom, vai dormir vai Mas Amor Não, só dormir Eu comei Assiste o assassino É que eu não Eu vou assistir Ela começa a assistir o resto do horário Tá Se eu pudesse viver Em qualquer lugar do mundo Qual seria? Austrália Certão No momento, né Porque podia ser a Disney Eu morreria lá na Disney Você ia viver na Disney No castelo É isso, amor Calma Já? Então Queria mais? Então é isso, menina Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal E beijos Beijos Você fala? Isso Me segue nas redes sociais Beijos Mas que chato, amor Você acertou um monte É, porque é o pai, né? Nossa, você beijou o meu nariz? Pronto, acabou